Boa noite gente, agora mais um item né, que vai servir para facilitar a vida de quem mora em motorhome e quem mora em casa convencional também né, aqui temos um suquinho que já começamos a espremer aqui temos um espremedor de laranja, ele não é manual, ele é elétrico e carregamos com cabinho USB pequeno, portátil e vai nos dar aquele suco delicioso, se você é igual a gente né, que gosta de suco fresco então veio para facilitar a nossa vida, aqui né, o lugar que encaixa a laranja vamos colocar dessa forma, fechar, a gente liga aqui nesse botãozinho só desencaixar agora, olha só, fica só a casca sai todo o caldo da laranja e a gente toma aquele suquinho fresco ou usa para fazer um delicioso bolo né que eu gosto de fazer o bolo de laranja com o próprio suco super prático, eu indico aqui o sinto ja o sinto joão